Cinco policiais militares foram presos em flagrante, suspeitos de participarem da execução de um adolescente de 17 anos em Pedro Canário, no norte do estado. Entre os presos, dois são cabos e três são soldados. A informação foi divulgada pelo comandante-geral da Polícia Militar, Douglas Caos. A execução aconteceu na manhã desta quarta-feira, no bairro São Geraldo, e teve grande repercussão por todo o país. Um vídeo de uma câmera de segurança mostra a ação. Nas imagens, o adolescente aparece deitado no chão, aparentemente algemado, e em determinado momento, quando se levanta, é afastado por um PM até ele encostar no muro, e logo após é morto com pelo menos um tiro a queima-roupa. Os suspeitos foram levados para o presídio militar e irão passar por uma audiência de custódia na tarde desta quinta-feira. A Polícia Rodoviária Federal prendeu dois foragidos da Justiça em dois pontos diferentes da BR-101 no Espírito Santo. As prisões aconteceram durante o patrulhamento de rotina da PRF nesta quarta-feira. Um dos detidos foi um adolescente que tinha um mandado aberto de busca e apreensão, expedido no mesmo dia pela vara única de Fundão. O segundo era um homem com um mandado aberto por roubo com grave agressão. Ele foi encaminhado para o DPJ de Linhares. E ninguém acertou as seis dezenas do último sorteio da Mega Sena realizado na noite desta quinta-feira. O prêmio acumulou e deve chegar a 32 milhões no próximo concurso que acontece neste sábado, mas 93 apostas capixabas acertaram a quadra da Sena e vão levar quase mil reais cada. Entre as cidades com ganhadores no estado estão Vitória, Vila Velha, Viana, Serra, Santa Tereza, Nova Venécia, Vila Valério e Montanha. Essas e outras notícias você acompanha em nosso portal tribunaonline.com.br.